E aí, galerinha do Youtube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Clash Royale. Depois de muito tempo que eu não trago nenhum episódio, nada, nenhuma novidade, mas como vocês podem ver, galera, eu simplesmente estou com 1631 troféus, o que é muito mais do que da última vez, não é? Bom, eu estou juntando ouro aí, estou com 3118, porque quando na loja aparecer a bruxa, que é uma carta épica e custa 2 mil, eu vou comprá-la, galera. Bom, a única carta que eu não tenho ainda, da minha arena no caso, eu já tenho 38 cartas das 58, ou seja, eu só falto 20. Eu falto poucas cartas ainda que eu não tenho, das que eu já poderia ter ganho, que é, eu não tenho bruxa, não ganhei, embora libere no campo zero, no campo de treinamento. Não ganhei bruxa ainda, tá? Dessa daqui, da arena 1, eu consegui todas. A última que eu desbloqueei foi essa do Relâmpago, mas eu consegui desbloquear já, tranquilo. Da arena 2, eu também já tenho todas essas. Da arena 3, eu já tenho todas essas. Da arena, dessa arena 4 aqui, né, da arena da P.E.K.K.A., eu falto, logicamente, a lendária, Lava Round, tá? Mas o resto, todos eu tenho. E da arena 5, que é a arena que eu estou atual, eu falto algumas cartas, galera. Eu falto o Mago, que eu não ganhei ainda. O Espelho também eu não ganhei. E nem o Veneno. E, logicamente, também, nem o Mago de Gelo, né? Então, essas são as cartas que eu falto. Com 1.700, eu consigo chegar na Arena 6, né? E eu já não tô tão longe, não, viu, galera? Faltam somente 30 troféus. Bom, deixa eu abrir esse baú da coroa aqui, né? Vamos ver no que é que dá. Nossa, cara, 500 e... 300 e 500, ó. 353 de ouro, muito bom. 3 gemas, nossa, sensacional. Nossa, galera, conseguindo desbloquear o Mago. Muito bom mesmo. Nossa, cara, galera, sério mesmo. Já vai deixando o like aí, só por esse Mago aqui. Esse baú meu, sinceramente, já foi sensacional, tá? Caraca, uma Mini P.E.K.K.A. Uma Mosqueteira e... 42 Espírito de Fogo. Bom, bom também, gostei. Bom, mano, então, como eu já ganhei um Mago, que eu não tinha ganho ainda agora, né? Vocês já vêm aí, eu já tiro mais uma. Agora eu falto somente 19 cartas. Bom, o Mago, ele custa 5 de Elixir. O que é Elixir pra caramba? Aí eu fico em dúvida em relação a... Em que lugar eu vou colocar? Bom, o Gigante eu não posso tirar, que é o meu Tanker. Aí eu posso tirar ou o Baby Dragon ou o Exército, a Horda de Servos, né? Só que a Horda de Servos é o seguinte, galera. O Baby Dragon, se eu tirar, meu deck vai ficar mais caro ainda, velho. Agora a Horda de Servos é muito boa. Eu vou testar primeiro sem o Baby Dragon. Vou tirar o Baby Dragon, deixar com 1 ponto a mais o custo médio de Elixir. E vamos ver no que dá, né, galera? Vamos jogar mais uma aí. Na verdade, vamos jogar a primeira, né? Enfim, vamos ver aí. O cara é do mesmo nível que eu, o cara é nível 7, com 1520 troféus. Beleza, vamos lá. Bom, vou começar colocando um Gigante aqui atrás. O meu Gigante nível 4. Sempre que eu posso, cara, que eu ganho cartas o suficiente para upar, eu upo o Gigante. Beleza, o cara aparentemente não fez nada, mano. O que é isso? Será que ele está deixando eu ganhar alguma coisa do tipo? Não sei. Vamos ver, galera. Colocar as Arqueiras aqui no fundo. Nossa, velho. O cara não vai fazer nada, galera. Ah, tá. Pensei que ele não ia jogar nada, mano. Tá, vou jogar meu Choque aqui, que é uma carta, nossa, excelente. Eu não entendi só porque ele demorou tanto tempo para jogar. Vou jogar minha Flecha aqui para derrotar todas as Arras de Cervos dele. Beleza? Galera, nossa, ele jogou muito errado. Galera, vamos agora fazer nosso combo supremo. O cara já está enraivadão lá, galera. Vamos jogar nosso Gigante e pela primeira vez, galera. Vamos jogar o Mago. Beleza, o cara está lá com o Príncipe. O Príncipe é bastante fácil, galera. Vou jogar aqui para atrair o Príncipe para cá, né? Ele é muito fácil de secar um Terado. Vamos lá. Galera, olha o nosso combo pela esquerda, galera. Um Gigante e um Mago, cara. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui o Choque. Beleza. Olha o Mago, galera. Eu quero ver o Mago... Ah, não deu para o Mago atacar. São dois hits que o Mago dá nessa Horda de Cervos e detona todos, velho. Vou jogar meus Espíritos de Fogo aqui. Não vou precisar gastar Flecha. Beleza. Acho que minha Torre Própria dá conta disso. Tá, eu vou ignorar esse Baby Dragon, tá, galera? Vou deixar ele batendo lá. O cara vai tirar bastante dano, mas não importa muito. E vou pôr minhas Arqueiras, né, velho? Ele tem Fúria. Ele usa Fúria. Ele tirou bastante, só que agora eu não acho que ele tem Elixir para defender, né, galera? Vou jogar já os Goblins aqui atrás, que também dão bastante dano. Já vou jogar o Choque aqui. Boa. Aí, já tirei muito da vida da Torre dele. Mais do que ele conseguiu, né? Eu só vou jogar a Horda de Cervos, né? Nenhuma carta dele é aérea para derrotar minha Horda de Cervos. Gigante. Ele não aprendeu com erro, aparentemente, né, galera? Ainda vou colocar um Gigante aqui, que tanca muito mais. E vou colocar umas Arqueiras aqui na frente, velho. Caraca, agora já era, galera. Já era para ele. Nossa, ele colocou a Fúria para atacar o Gigante. Olha minhas Arqueiras lá do outro lado, mano. Levando. Ele vai colocar a Horda de Cervos, ok. Vou jogar a Flá. Espero que acerte. Vai, vai. Boa. Bom, vou colocar agora... Nossa. Ah, a Bruxa agora já era, galera. Antigamente eu tinha raiva da Bruxa. Não sei se vocês lembram. Mas agora... O Mago, né, galera? Countera muito a Bruxa, velho. Countera muito mesmo a Bruxa, cara. Antigamente aquela Bruxa que eu, né, infelizmente... Ela fazia bastante coisa, né, me derrotava. E não tinha muito que eu realmente fosse fazer, já que eu não tinha ela para jogar de novo. Enfim. Agora eu consigo tranquilamente vencer a Bruxa. E, galera, como vocês estão vendo, eu estou tendo uma... Mano, eu estou com muita sorte, velho. Tipo, não muito, tá bom. Eu estou jogando bem, mas, cara, eu estou tendo muita sorte mesmo. Ganhei um baú de ouro aqui, né? Vou abrir em breve. Depois eu faço um vídeo só abrindo baús, que nem aquele que eu fiz já uma vez. Mas, cara, o que é que acontece? Vou mostrar para vocês, galera. O histórico aqui, ó. Tipo, eu tenho essa vitória de agora, né? A vitória anterior foi de 3x0. Aí eu tive uma derrota. Para baixo dessa derrota, velho. Foram só... Pera aí. Tive duas derrotas seguidas. Perdão. Depois disso, mano, foi só vitória, galera, que eu tive. Que eu peguei essa sequência, né? Olha aí. Vitória 3x1. Vitória 3x1. 1x0. Aí perdi uma. Aí empatei. Aí aqui eu venci de novo. Perdi. Aí aqui eu venci. 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 Olha essa sequência, galera. Venci de novo. Venci 3x0. Venci de 3x0 de novo. Perdi, né? Venci, venci, venci. Olha, tipo, olha isso, velho. São muitas vitórias. Aqui já foi das vezes que... Foi há muito tempo atrás, né? Enfim. Começou daqui mesmo. Tipo, olha essa sequência, velho. Quantas... Sei lá. Sete ou oito vitórias seguidas. O que é muito bom mesmo. Bom, galera. Então, esse nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Valeu. Falou. Fui. Deixa o like e comentário pra ajudar. Valeu.